Boa tarde, meu nome é Oscar e eu vou falar sobre concorrência em Ruby para vocês. A ideia original dessa talk era mostrar vários exemplos de código mesmo dessa biblioteca chamada Concurrent Ruby, mas conforme eu fui coletando o material dela e pesquisando um pouquinho eu assisti algumas apresentações do autor da gema sobre as motivações dele por trás da criação dessa gema e eu achei que seria mais interessante deixar um pouquinho de lado o código e mostrar como é que está a situação da linguagem e de concorrência. Mostrar um pouquinho do que tem disponível, o que a linguagem faz sem nenhuma biblioteca, que bibliotecas que existem e qual foi a necessidade de surgir uma gema dessa. Vamos lá. Bom, acredito que assim como eu, vocês devem gostar bastante de programar com Ruby também. Uma linguagem expressiva, ela é produtiva, ela foi concebida com o objetivo de ser, de deixar o programador alegre enquanto ele trabalha. Ela é uma linguagem bem amigável para nós desenvolvedores. Mas quando o assunto é concorrência, ela não é tão amigável assim. É importante lembrar que Ruby já tem mais de 20 anos, é uma linguagem um pouco velhinha já e quando ela foi concebida, a concorrência ainda não era um dos focos da linguagem. A ideia era fazer uma linguagem de script que fosse produtiva e simples de usar para o programador. Então, é interessante a gente se questionar de onde que vem essa preocupação com concorrência hoje na comunidade Ruby. O Rails teve um papel muito importante na modelagem da comunidade Ruby porque com o surgimento dele você começou a popularizar a linguagem não só fora do oriente como no ambiente de desenvolvimento web também. Ruby era uma linguagem usada principalmente por rubistas ou administradores de sistemas criando scripts para automatizar tarefas ou empresas japoneses. Com o surgimento do Rails, o foco mudou um pouco. Ruby se tornou um jogador importante no mundo web. E com o crescimento dessa comunidade em Ruby que se preocupava com a web começou a acontecer umas pressões orgânicas da comunidade para ocorrerem algumas alterações na linguagem. Isso é carregado até hoje. Essas pressões que a comunidade fez em cima do time de desenvolvedores surtiu efeito. A equipe de desenvolvimento do Ruby é bem aberta. O METS está sempre aberto às sugestões da comunidade. E a equipe tenta levar em consideração os anseios da comunidade sempre que possível. Você pode ver isso nas últimas versões que eles lançaram com o aumento de performance. Cada versão nova que é lançada, a performance melhora. Eles refizeram o garbage collector inteiro para poder possibilitar isso. E até hoje eles ainda debatem como eles vão melhorar mais performance. Apesar de isso não ter sido uma preocupação na época da concepção dela. Isso tornou uma preocupação a partir do momento que a comunidade está com aplicações grandes em produção que usam Ruby e que precisam dessa performance. Um outro exemplo dessa preocupação do time foi o surgimento do M-Ruby. em 2014, que permitiu, atendeu a demanda de algumas pessoas de rodar, de colocar o interpretador de Ruby em lugares que antes não era possível. Como, por exemplo, dentro de outros programas, em ambientes que não tem sistema operacional, sistemas embarcados, enfim. Concorrência é um tema relevante para a web, porque se você tem uma aplicação web hoje em produção, você está pagando, provavelmente para algum servidor que está rodando na nuvem, hospedando a sua aplicação, ou rodando algum tipo de servidor caseiro. Em ambos os casos, a ideia é você maximizar o uso dos recursos que você tem, usar toda a infraestrutura possível que você tem, para poder oferecer mais throughput da sua aplicação, sem precisar alocar mais máquina e, possivelmente, reduzir custo também. Através de concorrência, você consegue otimizar a utilização da CPU das suas máquinas e otimizar a utilização da infraestrutura da sua aplicação. Ok, concorrência traz benefícios e isso está tão relevante hoje que não só a comunidade Ruby, como desenvolvedores em geral, começaram a olhar com mais atenção para essas linguagens novas que surgiram, que levam concorrência como um fator definitivo no desenvolvimento dela, colocando ferramentas de concorrência moderna no core da linguagem e voltando os olhos também para linguagens antigas que já têm modelos concorrentes bem estabelecidos. Voltando agora um pouquinho para o Ruby, é possível você escrever código concorrente em Ruby hoje sem o auxílio de nenhuma biblioteca, só usando o que você tem disponível na Standard Library. Mas, apesar disso ser possível, a comunidade Ruby continua olhando para essas outras possibilidades, outras linguagens em busca de uma solução para usar concorrência. Então, por quê? Segundo a autora da G.M.A.L.A., um dos motivos é que existe um mito que está morrendo aos poucos, mas ainda existe, de que Ruby não consegue produzir código concorrente, concorrência algo inexistente em Ruby. E o tal do Gil é uma das figuras por trás desse mito. O Gil é uma entidade mística que ninguém entende direito como é que funciona, mas se você pesquisar, se pesquisasse antigamente sobre Ruby concorrência e paralelismo, você provavelmente encontraria algum resultado dizendo que não tem como fazer e não tem como fazer por causa desse tal de Gil. Então, vamos primeiro desmistificar esse mito. Para isso, a gente tem que entender primeiro que concorrência não é paralelismo. Concorrência é diferente de paralelismo. Concorrência é a capacidade de você manipular várias coisas simultaneamente, enquanto paralelismo é a capacidade de você executar duas coisas exatamente ao mesmo tempo, N ou mais coisas exatamente ao mesmo tempo. No caso, a imagem do malabarista ajuda a ilustrar bem a ideia de concorrência, porque ele tem só duas mãos e consegue manusear, mesmo assim, cinco malabares. ele faz isso concorrentemente. É importante lembrar também que concorrência não é um conceito novo. Computadores antigos, que tinham apenas um core, já executavam múltiplos processos simultaneamente. E isso é carregado até hoje. Você tem computadores com dois, com quatro cores, mas nessas máquinas estão sendo executados milhares de processos ao mesmo tempo. Ou simultaneamente ali está entre aspas, porque essa é a ilusão que o sistema operacional tenta passar para o usuário. Na verdade, o que você tem são vários processos que estão sendo escalonados escalonados e sendo executados cada um um pouquinho em cada core do processador. Ok. O sistema operacional, ele escalona os processos para serem executados no processador. É ele que decide quem que... que processo que vai estar rodando naquele momento, naquele core. E o programador, ele não tem muito controle sobre isso. Ele pode dar dicas, ele pode falar que o meu processo está à espera, então eu posso entrar em espera agora. Mas, eventualmente, o sistema operacional vai interromper o seu processo, vai colocar ele no modo de espera para poder rodar outros processos e depois de um tempo, o seu processo vai voltar a ser executado de novo. E quando o seu processo voltar a ser executado de novo, você tem que garantir que o seu programa continue funcionando corretamente. Isso é uma preocupação que você tem que ter. essa preocupação, ela é quase inexistente quando você está numa aplicação monotread, porque o sistema operacional já é capaz de lidar muito bem com isso. Ele vai salvar o contexto do seu processo lá direitinho. Quando ele retomar a execução, ele voltar de onde estava. Nenhuma outra coisa interferiu naquele processo, nem nos dados que aquele processo tem acesso à leitura. Então, está tudo bem. essa troca dos processos é chamada de troca de contexto. O Guil, ele existe para proteger o estado interno do interpretador Ruby. Ele é uma proteção para essas trocas de contexto do sistema operacional. Ele existe no interpretador, aqui eu estou falando de CRub, ele está lá para garantir que se o seu programa for colocado de lado pelo escalador do sistema operacional, quando ele voltar, o seu programa continua consistente. Você, como programador Ruby, não precisa se preocupar com isso. Seu código vai continuar funcionando normalmente. Por que isso? Porque o código em C que implementa que implementa o interpretador de Ruby, ele não é thread safe. E as gemas que a gente usa nas nossas aplicações, elas podem usar extensões em C que também não são thread safe. E o próprio core da linguagem também pode usar extensões em C que não são thread safe. Então, cada instrução do seu código Ruby, aqui eu não estou falando linha, eu estou falando instrução, tem que ser executada ininterruptamente. Porque o seu código em C, o código do interpretador, ele não é thread safe. Então, a tática que eles usam é usar esse Global Interpreter Lock, o Gil, para travar numa thread só, de Ruby, e garantir que cada instrução seja executada uma por uma. isso tem duas implicações importantes para o seu Ruby. Por causa disso, o Gil impede a possibilidade de paralelismo, você não consegue ter duas unidades de código Ruby sendo executadas ao mesmo tempo, porque o código do interpretador não é thread safe e você pode spawnar threads de dentro da sua aplicação Ruby. Então, isso poderia comprometer o estado da máquina virtual. E a segunda, é um pouco menos intuitiva, mas o Gil, ele não garante que o seu código seja thread safe também. O seu código Ruby, ele não tem garantia nenhuma de ser thread safe. o Gil, ele só está lá para proteger o código do interpretador, não o seu código Ruby. Para demonstrar isso aí, que o Gil, ele não acarreta em thread safe no seu código Ruby, tem um exemplinho aqui bem simples. A gente cria ali uma variável n igual a zero, um método que simplesmente pega um número, incrementa ele em um e retorna. Aí a gente cria duas threads, uma que um milhão de vezes incrementa o n em um e uma segunda thread que faz a mesma coisa, só que duas milhões de vezes. Logo em seguida, a gente dá join nas duas threads para poder fazer com que a thread principal espere a execução delas e no final eu printo o valor. Se o Gil garantisse para mim que o meu código executa de maneira thread safe, isso aí teria que dar 3 milhões. Mas, se você executar esse código aí, aí eu executei 6 vezes para testar, só uma das vezes o resultado deu 3 milhões. Nas outras vezes deram números aparentemente aleatórios. Isso aí é Ruby 2.3. Por que aconteceu isso? A partir do Ruby 1.9.2, as threads que são spawnadas pelo Ruby são threads do sistema operacional. E, assim como outros tipos de processos, elas também estão vulneráveis exaltam da troca de contexto que o sistema operacional faz para poder manusear os processos que estão no processador. Então, no mundo ideal, você teria a thread 1 lendo o valor n, ali, por exemplo, igual a 4, associando esse valor no num, aí logo em seguida o incremento dessa variável e logo em seguida a atualização de n no resultado da soma, no caso 5. aí é seguro acontecer uma troca de contexto e, no caso, a mesma coisa para a segunda thread. Mas o que pode acontecer é uma situação desse tipo aqui. Acho que está meio ruim para ler, né? A cor está... Bom, por causa da troca de contexto, você não tem uma garantia da ordem de execução das suas threads. então ali, o exemplo que a gente tem é a thread número 2, ela vai pegar o n igual a 4 e associar no num. Aí tem uma troca de contexto. A thread número 1 vai ler a variável, vai somar e vai atualizar. Vai ler de novo, vai somar e vai atualizar de novo. Troca de contexto de novo. Volta para a thread 2, a thread 2 ainda está com o valor num igual a 4, mas já era para estar a 6. Então ela vai somar 4 mais 1 quando ela for fazer a incrementação e quando ela atualizar, ela vai sujar o n com um valor incorreto. Era para o n estar como 7 no final dessa execução, mas ele acaba ficando como 5. Então, voltando ali no exemplo, os resultados sempre foram 3 milhões ou menor que 3 milhões. Agora, isso daí foi fácil de... Quer dizer, não foi tão difícil perceber que esse código é inseguro porque são milhões de iterações. Então, a troca de contexto era quase garantida que ia acontecer. Mas, aquilo são ferramentas de programação concorrente em Ruby. se um desenvolvedor usar aquilo de maneira sem muito cuidado, ele pode acabar rodando alguns testes, todos os testes passam por serem testes simples, que não acabam caindo na troca de contexto, e aí ele sobe esse código em produção, achando que está tudo bem, e eventualmente dá algum problema lá, alguma situação que não era esperada. e, no caso, isso aí são números sendo somados, mas isso aí poderia ser uma transação de pagamento, por exemplo, um cliente sendo cobrado duas vezes por uma mesma coisa. O nome desse problema é Race Condition e ele aconteceu porque a gente está compartilhando uma variável multável entre threads diferentes. Isso é um dos pecados da programação concorrente. operações de entrada e saída, operações de IO no código Ruby é bloqueante. Agora, operações de entrada e saída no interpretador Ruby é não bloqueante. O GUI, ele está lá para impedir que duas unidades de código Ruby sejam executadas ao mesmo tempo. se a sua thread de Ruby está esperando o resultado de uma operação de entrada e saída, ela não está executando nenhuma unidade de código Ruby. Ela está simplesmente fazendo nada. Então, o interpretador, ele libera o GUI, nesse caso, ele destranca essa thread deixando, tornando possível que outro thread possa pegar essa lock e assumir a execução. como nada está acontecendo, nada pode estragar isso aí. Enfim, a mesma conclusão do slide passado, o GUI, ele é liberado pela thread que está fazendo o IO e, portanto, as outras threads ficam desbloqueadas, alguma delas pode ir lá e assumir a liderança e começar a execução. E é graças a isso que é possível você programar concorrentemente em Ruby de maneira efetiva usando esses bloqueios de IO. Alguns exemplos práticos em que você pode aproveitar da concorrência quando tem IO na sua aplicação, leitura e escrita de arquivos, como logs e arquivos de template, requisição de arquivo, requisição de API na web via HTTP, envio de e-mail, acesso de leitura ou escrita banco de dados, comunicação contra os processos, tanto via porta quanto via socket, por exemplo, Redis, Mancached e eu acredito que se vocês trabalham com web as são tarefas comuns que você tem que lidar e são todas tarefas que podem se beneficiar do uso de concorrência porque tem IO bloqueante. Ok, mas a possibilidade de explorar o IO para fazer código concorrentemente não é o suficiente. Mesmo isso existindo e algumas pessoas sabendo disso, desenvolvedores Ruby continuam olhando para as outras linguagens como opção. Por quê? Voltando para aquele exemplo que deu uma Race Condition. Como que a gente conserta esse exemplo usando só as ferramentas da Standard Library? Uma solução é você usar o Mutex que é um semáforo simples para você bloquear o acesso àquele recurso enquanto a thread está acessando ele. assim você garante que só uma thread de cada vez vai poder fazer aquele procedimento de leitura e incremento no N. Só isso que foi alterado mesmo e executando agora esse código todas as vezes que você executa você vai ter lá os 3 milhões esperados no final. O problema é que esse foi um caso extremamente simples manusear threads não é algo fácil programação concorrente é um problema difícil tanto que esse é exatamente o motivo pelo qual as pessoas buscam opções em outras linguagens as outras linguagens elas possuem abstrações mais modernas ferramentas mais simples de utilizar do que threads e semáforos então o problema que a gente tem hoje na linguagem é nós temos ferramentas antigas não temos boas práticas de concorrência na linguagem e não temos abstrações boas também para poder utilizar temos só as abstrações mais básicas que requer um controle muito fino do desenvolvedor o desenvolvedor tem que se preocupar demais com em garantir que o código dele vai estar simplesmente correto isso não é uma característica esperada de Ruby a ideia é que você tenha uma experiência boa enquanto você está programando então isso é um problema que é conhecido a comunidade quer concorrência e o que existe concorrência hoje na linguagem não é suficiente o Mets tweetou isso em 2014 citando que uns planos de concorrência dele relacionados à linguagem que adicionar modelos abstratos de concorrência ele dá exemplo de actors adicionar warnings quando o desenvolvedor usa explicitamente threads que é um negócio perigoso e eventualmente removeu o GIL no ano passado na full stack fast enquanto ele comentava sobre os planos que ele tem para o Ruby 3.0 ele voltou a tocar no mesmo problema a linguagem precisa da suporte de concorrência e apesar dele não ter feito nenhuma promessa ele citou três possíveis fiamentas de concorrência que ele está pensando em colocar na língua sendo a primeira delas a abstração de actors não existe muito bem um consenso do que é um actor mas uma das definições é que um actor é uma unidade de código concorrente que se comunica com outros actors exclusivamente através de mensagens eles não dividem dados eles só se comunicam através de mensagens e um actor é capaz de spawnar outros actors uma segunda ideia que ele revelou foi o tentar estudar e possivelmente usar um modelo de ownership que existe na linguagem Rust aquela feita pela Mozilla eu não ainda não cheguei a mexer muito com Rust mas se eu não me engano a ideia básica desse modelo é que quando a thread ela cria uma variável ela é dona dessa variável isso significa que somente ela pode fazer operações de escrita nessa variável outras threads podem ler o valor dessa variável mas não podem fazer operações de escrita nela então só por causa disso você já fica um pouco aliviado com aquele esquema de sincronização você não tem que ficar alocando esse recurso tem certeza que só o dono daquela variável é que vai atuar aquela variável e o terceiro modelo que ele comentou foi Stream Pipelines quem já brincou com Shell é basicamente ficar fazendo pipe a ideia dele é colocar dentro da linguagem o conceito de processos que recebem uma string de entrada e produzem uma string de saída e através de uma sintaxe nova conseguir fazer pipe entre strings de saída e strings de entrada de processos distintos ele inclusive implementou uma linguagem de brinquedo que ele chamou para poder testar esse conceito chamado string str eem está lá no github acho que não tem como usar mas tem como dar uma olhada só de curiosidade ok entra agora o concurrent ruby a biblioteca foi criada para suprir essa falta de abstrações que nós temos na standard library ela se inspira em modelos bem sucedidos de outras linguagens o autor principal da GEMA ele trabalhou ele trabalha com diversas outras linguagens que possuem modelos concorrentes bem sucedidos e trouxe alguns dos conceitos delas para a linguagem primeiro mostrar algumas outras opções para você usar a concorrência hoje em ruby acho que essas provavelmente são as três bibliotecas mais populares a event machine que traz o pattern de reactor a celluloid que traz o pattern de reactor e a concurrent ruby não traz um pattern a ideia dela é trazer várias features de várias linguagens e uma das citações uma das filosofias da biblioteca é que ela seja uma caixa de ferramenta não opinada então eles não não tem um debate lá de qual abstração é melhor ou pior ele simplesmente implementa várias abstrações de várias outras linguagens então se você já teve alguma experiência com concorrência em outra linguagem talvez você identifique alguma lá que você já usou então você pode usar essa porque você já conhece é bem cômodo de usar e recentemente recentemente não a concurrent ruby ela foi adicionada como uma dependência do rails esse é o ginspec do do release candidate 1 do active support 5 e a última linha ali é a versão 1.0 do concurrent ruby é verdade importante comentar isso também o concurrent ruby lançou a primeira versão estável no final do ano passado então ela já é uma biblioteca estável é ela tem uma documentação muito boa é todas as abstrações são listadas lá tem exemplos de como usar o código é tem explicação do que é cada abstração links para você consultar sobre como aquela abstração é usada em outras linguagens é menção de boas práticas também enfim é está bem completinho bem tranquilo de usar mostrar alguns exemplos agora só para ilustrar é o primeiro primeiro mostrar uns exemplos bem simples usando o filter só para mostrar como é simples mesmo usar a biblioteca é um filter é uma abstração que recebe um bloco de código que você quer que seja executado no futuro mas você não se importa quando é simplesmente quer que seja executado eventualmente ali no caso simplesmente emitir o comando de slip e depois retornar um naquele bloco é você pode distanciar um filter usando new e depois mandar executar manualmente ou você pode distanciar ele mandando executar já tem como você consultar o estado daquele filter acessando o método state inicialmente ele vai mostrar que está processando se você acessar o método velho ele vai bloquear o seu processo até o bloco de código que você passou para o filter terminar de ser executado e depois tem como você verificar o estado de novo para ver que foi completado aquele filter um interessante que você tem com isso é que se alguma parte da sua aplicação quebrar você não quebra a sua aplicação inteira aqui a gente tem um bloco de código para ser executado no filter que doame durante dois segundos e depois levanta uma exceção então quando eu chamar um método velho agora ao invés de receber o valor de retorno daquele bloco de código eu vou receber new porque alguma coisa deu errada aí eu posso conferir se realmente o retorno foi new ou se algo deu errado verificando o estado daquele filter no caso ele vai retornar rejected então eu sei que algo deu errado e tem como eu consultar a razão do porquê que ele deu errado usando o método reason ele vai voltar para mim a exceção que foi disparada dentro do meu bloco de código mais um exemplo de como você tratar o retorno do seu bloco de código os filters eles recebem o pattern de observer você pode criar um objeto que fica que é notificado quando aquele bloco de código é terminado de ser executado simplesmente por implementar uma classe qualquer que tem um método chamado update esse método é configurável tem como você passar outros parâmetros no Edge Observer para chamar um método de outra coisa notify o que você preferir e ele recebe três parâmetros time value e reason time é o tempo que ele terminou de executar value o resultado e reason é a exceção caso alguma coisa tenha dado errada várias das abstrações da biblioteca compartilham interfaces semelhantes a maioria das abstrações de alto nível tem como você adicionar esses observers checar o estado pedir o value dar o wait enfim usando um pouquinho da biblioteca usar o restante dela fica bem intuitivo o código é bem construído mesmo é bem bacana de ver e no caso desse exemplo o observador ele simplesmente imprime o valor resultante do meu futuro que no caso é 14 agora a ideia é mostrar um exemplo um pouquinho mais complexo só para poder mostrar e mostrar um benchmark entre uma abordagem em sequência e uma abordagem concorrente usando ferramentas da gema a ideia do código é pegar uma lista de urls com imagens baixar essas imagens e salvar no meu filesystem bem simples no caso estou baixando as imagens de um subredito chamado dinosaur drawings ali é simplesmente passeado json depois extraído a lista de urls e na última linha ali eu mantenho só as urls que terminam com .png para selecionar só as imagens png nada de muito misterioso aí aí essa é uma implementação bem simples para você fazer esse procedimento de maneira sequencial você simplesmente percorre cada uma das urls abre um arquivo ler o conteúdo da url da internet e escreve o conteúdo resultante disso no arquivo que você abriu fecha o arquivo e a sua imagem foi salva lá agora fazendo a mesma coisa só que dessa vez usando promises é uma promise é um conceito importado de javascript bem semelhante ao future só que com algumas funcionalidades a mais funcionalidade bem bacana que a promise tem a capacidade de você encadear uma promise na outra inicialmente ali eu estou criando um atomic fix none aquilo ali é um número atômico cada vez que eu incremento eu posso incrementar ou ler aquele counter dentro de threads sem ter que me preocupar em locar aquele recurso a própria abstração já faz isso para mim então é seguro de usar aí ali naquele meio o que eu faço é percorrer a lista de URLs e criar uma promise para cada uma delas a primeira a primeira parte da promise vai simplesmente ler o conteúdo daquela URL e retornar esse resultado de IO no bloco de execução ali aí eu encadeio através daquele .dem uma outra promise nessa promise então eu tenho um processo que eventualmente vai baixar uma imagem na internet como IO e depois vai passar para outra coisa que eventualmente vai escrever um arquivo aquele resultado então aquele den IO o IO ali é o resultado da promise de cima enfim aí dentro dessa segunda promise eu simplesmente abro o arquivo escrevo o IO que eu recebi do encadeamento e incremento o meu contador para poder continuar nomeando as imagens incrementalmente aí é possível você compor uma promise que é uma lista de promises não só encadear ela como encadeá-las como fazer coleções de promises então no caso na última linha ali eu pego a minha array de promises passo para esse método zip que vai me gerar uma super promise com várias promises e mando ela executar e esperar o resultado então essa execução final só vai ser bem sucedida quando ela executar todas as promises filhas que tem promises encadeadas tem várias coisas acontecendo aí finalmente um script simples de benchmark ele roda duas vezes cada um desses métodos para aquecer a threadpool não abusar de cache HTTP colocar um resultado limpo e o resultado disso sendo executado na minha máquina é que a abordagem em sequência foi executada em 9.17 segundos enquanto a abordagem concorrente usando promises foi executada em 1.34 segundos exatamente a mesma coisa que acontece eu baixo n imagens e salvo no meu computador só que uma de um dos modos eu faço nove vezes mais rápido aproximadamente nove vezes mais rápido e pelo menos para mim a complexidade de código que foi adicionada para você ganhar esse monte de performance não é nada de outro mundo acostumando um pouquinho com o pensamento de programação concorrente você consegue você pode conseguir uns ganhos de performance bem significativos usando relativamente pouco código aí agora indicação aqui de mais alguns links para sobre concorrência e sobre a biblioteca os dois primeiros vídeos são as palestras que o autor da gema dá sobre a gema e sobre concorrência sobre Ruby recomendo bastante assistir se tiver interesse em usar concorrência em Ruby o cara é muito bom mesmo e finalmente ali o link da documentação da concorrência Ruby acho que é isso vou postar esses slides mais tarde no slideshare compartilhar depois no twitter e subir os exemplos de código no github obrigado alguém tem alguma dúvida diga o Ruby 5 ele vem com padrão o padrão o rios sim aí no site do Google ele recomenda não usar o MRI porque a misturação de frente dele ele disse que não é real você chegou a pesquisar alguma coisa eu não sei o que ele quis dizer por não ser real para ser algo que Deus as caras de todas entendi então eu pesquisei mais de uma vez esse assunto na verdade porque ele ficou meio confuso para mim também mas o meu entendimento é que até o Ruby 1.8.7 eram usados as tais das green threads que são threads gerenciadas de dentro do próprio processo mas pelo que eu entendi a partir do 1.9.2 as threads que são usadas no Ruby são threads do sistema operacional mesmo mas mesmo assim faz sentido o Puma recomendar você não usar o MRI para você poder porque se você tem algo preparado para concorrência e paralelismo é possível você se beneficia mais do que você poderia simplesmente ter um negócio concorrente executando num ambiente não paralelo entendeu qual tipo foi o ActiveSupport dentro do o ele está sendo usado dentro do ActiveSupport eu não não vi exatamente para que ele ele chegou a ser usado em outra subgema também eu fiquei acompanhando um tempo isso porque eu fiquei interessado neles incluírem a CGM lá ficou quicando de uma para outra e no final ficou no ActiveSupport mesmo diga sim sim ah legal pode sim ah claro sim entendi obrigado pela pergunta acho que vai acrescentar bom, a palestra inteira a talk inteira foi falando levando em consideração a MRI mas existem diversas outras implementações de Ruby a JRub é executada em cima da JVM então você consegue paralelismo nessa implementação mas os trade-offs são que para você ter isso você tem que ter uma instância da JVM sendo rodada na sua infraestrutura e bibliotecas que usam extensões em C não vão funcionar corretamente no seu projeto você vai ter que tomar cuidado na seleção de bibliotecas no caso do Rubinius ele ele é implementado em C++ se eu não me engano e ele também tem suporte a paralelismo é ah ok é então eu acho que é possível que você tenha problema com as extensões as GEMs que usam extensões em C que não são thread-safe tinha algum projeto eu acho que o Sidekick tinha uma lista negra de GEMs que não eram thread-safe então talvez talvez uma orientação boa seja olhar por lá é mas enfim eu eu parei um pouco de acompanhar na verdade o estado do Rubinius depois que eles aconteceu meio que um racha não foi? um dos fundadores lá ficou meio bravo porque a implementação canônica do Rubini não seguia exatamente os specs da linguagem eu não sei nem como que está hoje sabe entendi está bem atrasado é eu também não sim sim bom isso é isso valeu aplausos 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 audible